Olá, meu nome é Sérgio e me formo parte do Departamento de Hipoteca aqui na FCCA. A Awe não está contente, mas sobre a Awe nós vai surpreender o ganador de um Smart Mortgage Plus Event. Qual é uma coxinha de Xtreme Home? Por favor, siga-me para nós falar com a direcção. Minha parte da Acesseada nos quer anunciar com algo de feliz ganador de nossa campanha de Smart Mortgage Event e bagar uma coxinha completamente nova de Xtreme Home. Vai bem? Vai bem, vai bem, vai bem. Ah, nós vamos visitar a bolsa, ah? Ah, a bolsa tem de Acesseada nos visitar Henrique, vamos ver. Nossa peroração, mano. Nos marketing manager, nos direcção. Não, mas vai, posso me tratar na deweia, então, vim lá mesmo, me senta a minha paixinha, vai se acerar para me atrasar a casa. Ela vai ligar também, ó, eu vou ligar, ela vai bom, bom. Ó, não me trata a sanada, não me trata a sanada, ó. Uma hora que eu falo louro, eu disse, não, não. Aí, o pai me está tendo a pinta também, agora sim ó, é tão ganha, tão ganha. Sim, você já me dá preparado aqui para comprar, me está preparando, já não tratava de preparar a luz que corre, eu queria, mas pensa que agora eu tenho que preparar a minha cocina, e daí, ó, não é? Não, não é? E daí, ó, você dá me go. Ó, eu, perdi, ó, eu, perdi. Uau, me e bua. E sim, pensa. Ó, ó. Bosque, ó. Obrigado por participar da FC SSA no Smart Mortgage Plus Event. Se você está pensando em comprar e comprar e vender na régua, não se esqueça. A FC SSA está se meu sonho viram realidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri